Gente, é hora do intervalo, mas eu quero lembrar você de participar sempre aqui com a gente, através das nossas redes sociais. Manda o seu zap, o número é o 996376661, ou então aqui no nosso Facebook, ó, Atalá Esporte Oficial. Pra você que não tá em casa e não quer perder o nosso programa, Portal A8SE ao vivo, ou então TV Atalá Oficial também. Você pode sempre tá nos acompanhando aqui de onde quer que você esteja. É isso mesmo, e olha, amanhã a gente vai mostrar as fotos da galera na corrida aqui no programa. Então, se você participou da primeira etapa do Circuito de Corridas TV Atalá Onimed, não perde tempo, mande sua foto aqui pra gente, você pode enviar pelo zap ou então pelo Facebook. Tô esperando sua foto aqui com a gente, hein?